Galera, é o seguinte, como é que você faz pra leitura? Por que o brasileiro não lê? Tá vendo essa quantidade de livro aqui, ó? Mó barato. Essa quantidade de livro, eu vou pegar alguns livros aqui reais que eu li. Por que eu falo real? Porque vocês têm livro em casa, mas eles não são reais. Todos os meus livros são muito reais. E eu vou explicar uma técnica de leitura pra vocês. Eu nem vou colocar aqui os livros que eu efetivamente escrevi. Eu vou pegar os livros que eu li, né? Eu escrevi 13 livros, mas eu vou explicar como é que funcionou esse ecossistema. Eu vou começar pelo Jack Welch, que é a Bíblia do Sucesso, Paixão por Vencer, Winnie. Esse livro aqui não é só pra empreendedor. É pra todo mundo que quer ter uma lição de vida. Mas ele foi o maior empreendedor de todos os tempos, intraempreendedor. Porque ele nunca foi dono da General Electric. Mas ele é considerado o maior CEO, que é presidente, executivo e officer do Brasil e do mundo. Do mundo todo, que nem brasileiro ele é. Então, primeira coisa de um livro, conheça a história do livro. Então, não adianta você pegar lá, ler o livro. Pra isso funciona a contracapa. E pra isso funcionam as duas contracapas, na verdade. E a parte traseira do livro. Eu gosto de três orientações iniciais. Primeira orientação, quem é o cara que escreveu o livro? E qual é a história que tá conduzindo o livro? Eu não gosto muito de contos. Tipo, eu não gosto de O Som dos Anéis. Eu gosto de livro de pessoas reais. Então, você acha um segmento. Então, achou a pessoa, primeiro plano. Segundo, leia a orelha do livro, pô. Ele conta a história breve do livro. Então, tem gente que leva o livro pra casa sem contar a história breve. Atrás do livro, costuma vir indicações. Por exemplo, aqui tá Bill Gates. Pô, Bill Gates é presidente do conselho de administração. Ou seja, a classificação é Charmin, da Microsoft Corporation. Então, ele escreveu. Análise simples, abrangente de como alcançar o sucesso nos negócios pra todos, desde recém-formados até CEOs. Pô, se eu sou empresário, tenho empresa, sou recém-formado, eu sou CEO da companhia, eu quero chegar lá. E o cara da Microsoft, o Bill Gates, falou, tá falado. Aí, logo depois, vem o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. O cara chegou, é Charmin, da Brokeshide. Eu não sei falar esse nome aqui, tá? O meu inglês tá, I don't speak in the world, but I can't understand a little bit. Todo mundo gosta dessa frase. Mas esse aqui tá bem fraco, depois eu vou ver a pronúncia. Mas é a única coisa que eu não entendo do livro. Depois ele vem falando. Quando você conversa com o Jack, que é o Jack Wells, sobre gestão, ele enche a sala com energia e paixão. Você vive uma experiência semelhante a ler esse livro. As mesmas qualidades saltam de cada uma das suas páginas. Ou seja, eu tenho o Warren Buffett, que foi um cara dos caras, ainda é o maior e melhor investidor dos Estados Unidos, dizendo que o livro é foda. Então eu tenho o cara, que eu já considero, que eu acho foda. Eu tenho as capas me dizendo qual é o resumo. Eu tenho orientação ou indicação do livro. Então eu tenho as três primeiras partes. Então o livro já é interessante, levei o livro pra casa, por isso que você tem que gastar um tempinho com o livro. Pra ler tem técnica. Você não pode chegar e querer ler o livro de qualquer jeito, porque você não vai ler o livro. Você vai começar e vai terminar. O brasileiro não tem cultura de ler fundamental, médio, uma merda. Faculdade não serve pra absolutamente nada, salvo uma ou outra faculdade no Brasil. O restante é tudo muito ruim. Então você não tá afeto a leitura. O brasileiro passou a vida inteira, 30, 40 anos sem nenhum livro inteiro. Quando você for ler, você vai fazer... Não existe aqui o sumário do livro? Tá vendo aqui? Sumário. Você vai pegar o sumário e vai fazer a chamada arquitetura de sumário. Caiu os livros aqui, de tanto eu falar, de tanta empolgação os livros caíram, a gente recompõe pra dizer pra você o que é o nome arquitetura de sumário. Simples. Como bom professor, eu vou explicar pra você e você vai entender muito fácil. Você vai pegar o seu livro e vai fazer o seguinte. Você vai pegar os capítulos. Então aqui eu tenho a introdução. Eu tenho o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O capítulo vai até o capítulo 20. E cada capítulo desse livro é de orientação instrutiva. Então é muito fácil de você orientar. Então quais são as ferramentas que você precisa pra ler um livro? Você precisa de caneta, pelo menos duas cores de caneta e um marca-texto pra você marcar os pontos principais. E de um caderno dedicado ao livro. Olha que interessante. Ninguém faz isso, né? E perde muita oportunidade. Esse caderno é um caderno dedicado a livro. Caderno de pauta solta. E você tem aqui toda a esquematização de livros e projetos que eu escrevo. Então escreva sobre os livros. Não, você lê e não sabe contar sobre o livro e você perde o livro. A verdade é essa. Eu tenho a releitura, mas depois eu explico. Como é que a gente vai montar isso agora? Você vai pegar aqui os capítulos e vai falar assim. Puts, cara, eu tenho pouca leitura. Eu não tenho bagagem de leitura do Goi, Evandro. Então você tem aqui da página 1 até a página 11. Eu acho de início muito pesado. Então o que você vai fazer? Você vai pegar cinco páginas por dia. De segunda a domingo. Por 21 dias ininterruptos. Isso vai engatar o início de um hábito de leitura. Permanecendo por isso. Por 66 dias o seu hábito de leitura está completo. Você não retorna mais. Se você pegar a quantidade de páginas de um livro, você vai ter aqui em média 300 páginas do livro. Se você dividir 300 páginas do livro por cinco vezes a leitura, vamos lá. Você vai ler cinco páginas por dia. Quando passar dez dias você lê os 50 páginas. Vinte dias você lê os 100 páginas. Isso é só cinco páginas por dia. Com 30 dias você vai ter lido 150 páginas. Com 60 dias você leu 300 páginas e terminou o primeiro livro da sua vida. Aí você falava, nossa, Evandro, mais 60 dias? É. 60 dias são dois meses dividido por 12 meses. Isso dá seis livros de 300 páginas por ano. Vai ser a maior leitura. Você vai estar entre o 1% e o mais lê. Só que o mais interessante é que você tem que montar sumário. Ou seja, você pode montar um sumário aberto, um sumário fechado. O que é sumário aberto? Você vai colocar lá no seu papelzinho aqui, primeiro dia de A1, cinco páginas, dia dois, da sexta à décima página, dia três. E você vai até 300 páginas lá sabendo que você vai manter 66 dias, 60 dias. Depois que passou 60 dias, entre 21 e 66 dias, que é a teoria máxima ali da extração do hábito, você não para mais de fazer isso. É igual ir na academia, é igual a quem tem hábito, vício ruim de beber. Porque o vício pode ser bom, não pode ser ruim. Vício bom, treinar. Vício ruim, beber. Quem treina não consegue parar de treinar. Quem bebe não consegue parar de beber. Quem lê, não consegue parar de ler. E quem não lê, não consegue ler. Então, crie hábitos bons na sua vida. Fez isso aqui? Você gravou? Fez um sumário da leitura. É, você não precisa seguir o sumário aqui, porque muitas das vezes o capítulo é muito longo. Agora, caras como eu, que são muito robustos, eu já inverti o âmbito de atuação. Eu tenho que tomar cuidado e frear. Isso aqui é um exemplo onde eu me perdi na leitura. Olha o que o hábito faz. Eu tenho dois livros aqui que foi muito clássico na minha vida. Da minha esposa, ela já me conhece. Então, a Tati sabe que eu fico... Eu consumo o livro e depois eu boto ele no mapa de releitura. Ou seja, eu li esse livro aqui em janeiro. Esse livro volta pra minha leitura. Mais ou menos depois de uns seis meses, eu releio ele tudo de novo. E, mano, mas pra quê? Eu vou saber contar sobre o livro. Eu vou saber da instrução sobre o livro. É por isso que o meu oratório é muito bom. A Tati, eu me conhecendo, ela me dá livro desse patamar. Olha aqui. 365 dias que mudaram o mundo. Esse livro é muito interessante porque ele é uma leitura diferente da do Jack Welch, que é leitura de conhecimento. O cara foi CEO da General Electric. Mano, antigamente fazia um geladeiro. Esse cara falou a General Electric vai colocar turbinas de aviões nos maiores aviões. A galera riu do cara. Olha as turbinas General Electric dos Airbus aí da vida. Então, esse cara revolucionou o mundo e a forma que você pensa a administração de empresas. Então, é setorial. Agora, esse aqui é um livro que distrai você pra vida. Por exemplo, esse aqui foi 365 dias que mudaram o mundo. Eu, esse livro é gostoso, é porque eu comecei a ler ele no dia que eu ganhei. Por exemplo, eu não lembro o dia correto, mas o que aconteceu no dia 8 de julho, se você ganhou um livro? Você começa a ler por ele. Morre Maomé. Você vai descobrir quem foi Maomé. E aí, tá lá, você sabia? É uma paginazinha, ou seja, são duas páginas pra ler. Então, esse livro você só pode ler aquelas duas páginas no dia. Porque naquele dia que você tá no dia 8 de julho, se você estiver vendo o vídeo, você vai ler só aquela página. Aí passou pro dia 9, você tá com o livro, tá? Aí você vai ler. Termina a guerra de Kosovo. Você fala, pô, nunca ouvi falar nisso. Você vai aprender sobre isso. Chegou no dia 10, você vai ler. Fim da guerra dos seis dias. Cara, só que eu tive um problema. Eu era pra ler um capítulo pelo dia. Quem aguenta se isso aqui é interessante? Cada página disso aqui eu ia consumindo. Tem um dia que não tinha nada pra fazer. Eu li sobre o meu apagão de Nova York. Eu falei, cara, Nova York, 1965. Aí eu lembrei, pô, no 1929. Aí voltei lá, cara, o dia, eu queria saber o dia que teve o crash da Bolsa de Nova York. Ou seja, eu fui lincando uma coisa ou outra. Depois eu queria descobrir que dia foi exato que teve a disruptura da Bolsa, que quebrou o mercado imobiliário em 2008, Estados Unidos, a bolha da .com. E assim foi. Esse livro me consumiu. Gostei pra caramba, terminei antes do tempo. Mas fiz errado. Esse livro era pra durar um ano. Você aguenta o ímpeto também. Lembra? O orgulho, a cobiça, o ímpeto faz a pessoa cair. Então eu tenho que segurar. Esse livro é muito gostoso. Eu vou reler ele de novo, mas já li ele tudo. Você reparou que o meu problema é o contrário? Eu leio demais enquanto eu devia ter uma pauta? Porque é hábito. Esse aqui me deu uma das maiores estruturas que a minha esposa podia me dar, que ela me conhece. Ela me deu as memórias de Wilson Churchill, o Bulldog Inglês. Esse foi o primeiro ministro da Segunda Guerra Mundial da Grã-Bretanha, do Norte. Ou seja, é do Reino Unido, né? Que você pega ali. Na época ele tinha a validação do Reino Unido, que era, quem era o Reino Unido? É Inglaterra, Irlanda do Norte, você tem a Escócia, e você tem todo um ecossistema ali grudado no Reino Unido. Ele foi o que combateu o Terceiro Reich, ou o Império Alemão, na Segunda Guerra Mundial. Quando a França caiu muito rápido, ele fez a porta de controle até a entrada dos Estados Unidos da guerra, quando, em 7 de dezembro de 1941, quando era um dia, para entrar na infâmia, Churchill foi atacado lá no porto de Pirrabo pelo exército alemão, pelo exército japonês. E aí os Estados Unidos entrou na guerra. Mas quem estava segurando a guerra contra a Alemanha, para a Alemanha não tomar o mundo, era Churchill. Então eu peguei isso aqui, são memórias sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu comecei a datar. Então você fala, nossa, Bruno, você entende a Segunda Guerra Mundial? Lógico, eu leio muito sobre a base da cultura, filosofia, sociologia, um monte de coisa, desde Platão, Aristóteles e assim vai. Ou seja, como é que você mantém uma base de leitura? Muita gente me pergunta por que eu tenho muita oratória. A oratória é por organização e base de leitura. Então vamos voltar lá. Você já viu que eu me empolgo nos livros que eu li, nas histórias que eu reproduzo? Por isso é que nós somos os livros que lemos e as histórias que reproduzimos. Três passos, anota aí. Capa, quem é? Contra capa, história, quem está indicando o livro? Por exemplo, livro dos mini-ábitos. Sensacional. A Tati que me deu também, best-seller mundial traduzido para 17 idiomas. Mas só essa peste de best-seller, que muita gente não gosta, muita intelectual não gosta. Mas best-seller é que todo mundo leu, todo mundo validou, então eu leio. Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Esse aqui é o ferrenho crítico do feminismo. O brasileiro conhece ele por isso, mas é um excelente livro, uma excelente base. Mindset, Carol S. Dwick. Aí eu avancei de nível. Não só leitura, mas comecei a fazer mentorias. Então eu fiz com a Carol, estou fazendo com o Jim, e fiz com o Scudding Up, e assim foi. Então a leitura, ela se consome dentro de um plano organizacional de leitura. Primeiras fases de entender o livro, caderno da leitura para anotar os pontos mais importantes para poder reproduzir. Releitura depois de seis meses. Não leia o livro uma vez só e escolha as histórias dos personagens que você quer para a sua vida. A leitura é incrível, né? Faz você ter oratória, faz você viajar sem sair de casa, e você precisa de muito pouco dinheiro. Por quê? Porque efetivamente um livro não é caro, mas as histórias que estão lá dentro e o conhecimento são intangíveis. Então fica a história de sucesso com a mulher. Alô você.